Mesmo com o empate, a torcida terminou feliz, caindo chuva, todo mundo molhado, mas saindo feliz do estádio, porque sabia que empatar com o Flamengo não é um mau negócio, mesmo em casa. Acho que podia jogar Davi Luiz e Léo Ortiz juntos, já que ele abriu mão, já que ele falou que tem oito jogadores, tinha oito jogadores que estavam sentindo possibilidade de lesão. Ah, e você troca a linha toda de defesa? Coloca um time mais forte, com todo respeito ao Nova Iguaçu, todo respeito ao Nova Iguaçu, 3x0. O Nova Iguaçu não tem o nível que tem o Milionários, com todo respeito, pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Você tem 3x0 no resultado, o Flamengo vai tomar três gols do Nova Iguaçu? Em sã consciência, vai tomar três gols? Não vai tomar. Coloca o time contra o Milionários, o melhor que você tem. Salve, nação! Saudações, o Brunegras! Vamos ver agora o debate do programa F90 da ESPN Brasil, vamos ver o que eles falaram do empate melancólico do nosso Mengão. Infelizmente, galera, deixamos dois pontos pelo caminho, já na estreia, né, cara? Mas faz parte, a futebol é assim mesmo, teve a altitude de Bogotá, 2.640 metros, não sei se isso foi predominante, se isso foi o motivo principal do Flamengo apresentar uma partida abaixo da média. Mas vamos lá para o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Estou aqui de olho em tudo para trazer para vocês os melhores cortes da imprensa. Falando do nosso Mengão, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo, simbora! Complicado, agora, ô Prats, o senhor boa tarde, a vida é tão maravilhosa que ela apresenta a união, o destino, é o destino. Você fala de um jogador, aí ele vai lá, vai para a viagem, e aí na Libertadores ele faz um gol. O que você sentiu quando o Milionários fez o gol? Aliás, um tempo danado, né, ele poderia ir tomar um café, agitou a bola. Eu estou sentindo uma provocação gratuita. Não, não é provocação. Lembrou? Teve alguma lembrança? Daniel Ruiz? Boa tarde, boa tarde, Eduardo de Menezes, companheiros, fãs de escola. Boa tarde, eu estava sentindo saudade. Eu senti. A velocidade, a finalização. Ele foi embora, passou por Vila Belmiro, ninguém nem direito sabe a posição que ele jogava. Mas ele ontem já jogou. O gol do Daniel Ruiz ontem mostra como o Milionários foi bem. Foi tão bem que até o Daniel Ruiz, que veio do banco, fez o gol de empate do Milionários. O Milionários não merecia jamais perder esse jogo. Até o jogador X é muito depressivo. Jogou melhor que o Flamengo. E eu estou com o Pedro, em relação ao Flamengo, depois dos 15 minutos iniciais, quando teve duas chances muito boas para fazer gol, a do Vinho então nem se fale, o jogo saiu completamente do controle do Flamengo. Porque o Milionários com os laterais muito abertos, o Flamengo não conseguiu acertar a marcação. E eu acho que um dos méritos do Milionários ontem, que dificultou muito para o Flamengo jogar, porque a gente sempre pensa, Cebolinha para atacar, Bruno Henrique para atacar, Pedro para atacar. Eles ficaram mais preocupados em tentar defender do que para atacar. Os pontas do Flamengo ontem passaram grande parte do jogo preocupados em tentar conter os avanços dos laterais do Milionários. Então o Milionários levou o jogo para a maneira que ele quis. E foi desconfortável para o Flamengo. Mesmo com o Amais chegando o tempo todo, mesmo saindo à frente, o Flamengo não tem nada do que se queixar pelo que não jogou em Bogotá. Teve dificuldade para jogar. A altitude sempre é tema. Em Libertadores, cada vez mais. Natal me envenena. É verdade. Como dizia Pedro Ivo, a altitude ele não gostou e na baixitude. Será que ele vai gostar? Eu sempre falo isso. Mas eu vou perguntar para o Zé. Zé, você jogou a altitude, né? Mas não... Bogotá? O Chabamba não tem, não. O Chabamba não tem essa... Não. O Chabamba é pouquinho. Pouquinho. Não, em Bogotá você não jogou. Não. Porque eu queria... Então, Zé, já te dando boa tarde, a gente viu os jogadores falando do domínio de bola, velocidade. O Flamengo falou da altitude, como os times que vão para lá. Esse grupo do Flamengo, quando teve o sorteio, muita gente dizia o seguinte, ó, é um grupo que o Flamengo pode ir bem. Deve ir bem. Deve ir bem. Só que esse fator altitude pode complicar, são dois jogos, já foi um. Quem pegar o meu react no sorteio da Libertadores vai ver que eu fiquei preocupado com a altitude. E aí o Flamengo poderia se atrapalhar ali na junção de pontos, Zé? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Edu. Boa tarde, seu Zé. Boa tarde, é louco, eu tinha que era prato. Hoje ele veio com a nova. É a nova, né? A nova, é Preto Saturno, assim. Preto Saturno. Ele está fazendo um trabalho de curadoria aqui. Ah, é? Curadoria? A dele inclui, inclusive, tons de visagismo, né? Não é peruca que chama. Cabelo artificial. Complemento capilar. Mas eu queria saber o que você pensou do jogo, Zé? Boa tarde, Edu. Não vai acontecer, calma, calma. Aí, calma, calma. É que hoje está mais curto, hoje está em box. Hoje é pocket. É, boa tarde. Treino em campo reduzido. Assim, eu já falei, eu acho que o Tite é um dos grandes treinadores que nós temos, se não o melhor treinador brasileiro que nós temos aqui. Mas assim, essa história dele, as entrevistas, sabe, isso é uma coisa que não me deixa à vontade, não. Eu não gosto, particularmente eu não gosto. Essa roda, 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 tenta rodar, sabe? Roda, roda, roda e não fala nada, não admite, não vê. Pô, aí eu tenho oito jogadores cansados, com possibilidades, só que ele trocou quatro. Tudo bem. Mas e o time? Ontem nós tivemos as informações do Eugênio que nos trouxe, que durante os treinamentos ele treinava todo mundo junto, todo mundo com a mesma formação, com os mesmos movimentos e tal. Ontem nós não vimos isso. Nós vimos ontem os dois pontos, como o Prats falou, muito mais preocupados em marcar do que jogados. Aí me lembra o Corinthians, sabe aquele Corinthians do Jorge Henrique que voltava para marcar? E aí ele transforma, e essa é uma coisa natural, característica do Tite, transforma os pontos em marcadores. Por isso, talvez, Luiz Araújo e Cebolinha têm a titularidade, vamos dizer assim, temporária, né? E aí não tem jeito. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se Pedro Ivo vai... Pedro Ivo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim... Você está acostumado com o tipo de passe, de velocidade, você sente para se adaptar e você se adapta para se adaptar num jogo em que você tem pressão, você tem velocidade diferente de treinamento, você não tem tempo para se adaptar. Você não tem tempo para pensar e acostumar o teu cérebro e o corpo automaticamente. Você tem uma certa dificuldade. Mas mesmo assim, eu vou falar uma coisa aqui. Não sei se isso vai acontecer durante o ano e espero que não aconteça, né? Até porque o Gerson deve voltar e mesmo assim é uma outra característica. O Flamengo não pode ser dependente do De La Cruz. Concordo plenamente. O Flamengo não pode ser... Você tem o melhor elenco da América do Sul, o melhor que seja o jogador, você culpar a ausência de um jogador que você não conseguiu. Com um jogador você não pode mudar a dinâmica do time inteiro. Um jogador pode explicar a queda, não pode justificar o tropeço. Sim, justificar o tropeço, entendeu? Você não pode ficar dependendo, ah, não, sai o De La Cruz, aí você tem lampejos do Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo volta a ser dependente do Arrascaeta. Era muito nítido ontem, você via a diferença. É uma questão de superioridade numérica no meio campo. O time volta todinho, você tem 4-4-2, dois atacantes, porque ele voltava 4-4-2, deixava o Arrascaeta e o Pedro ali um pouco mais próximo um do outro. Só que o meio campo do Milionário jogava a bola para um lado, jogava a bola para o outro, jogava a bola para um lado. O Igor, o menino que entrou, é bom jogador, mas sentiu ontem. Não foi bem ontem, não conseguia, estava com dificuldades com a bola, sem a bola. O Pulgar também não foi bem. Sim, mas é um conjunto, por isso que eu estou dizendo. Se você tem o De La Cruz... Diz que eu acho que não é só o De La Cruz. Você tem uma dinâmica. O Pulgar talvez se estentasse com alguém que sentiu ali nenhum desgastamento. Você tem uma dinâmica. Você tira o De La Cruz, você perde toda essa dinâmica, esse entrosamento de marcação, esse entrosamento de vai para lá, volta. A gente chama de... Agora eu já não sei mais, porque são denominações novas, mas a gente chamava de marcação elástica, que você vai e volta. Vai, pressiona, depois volta, se posiciona. O Flamengo ontem teve dificuldades. Jogou os primeiros 20 minutos. Depois não conseguiu mais jogar. Porque foi aquele abafo, aquela coisa de velocidade. A hora que o Milionários encaixou a marcação e entendeu a velocidade do Flamengo e conseguiu controlar a bola, o Flamengo teve dificuldades de ficar com a bola nos pés. E um time como o Flamengo... Ah, mas a altitude está ruim. Então tá bom, vamos ficar com a bola no pé aqui, mas trabalhando com qualidade. Joga a bola de um lado, joga a bola do outro. Ó, 29 minutos, olha onde está o Flamengo. E foi assim o tempo todo depois. Foi assim o tempo todo. Ah, mas no segundo tempo o time deles jogou com um a menos. Jogou com um a menos. Aí o Tite falou, ah, mas ele movimentou a equipe. Mas ele falou que não foi covarde de voltar a tudo. Quem não foi covarde? O Tite falou que não seria... Mas o time adversário com um a menos, o cara trocou e foi pra cima do Flamengo. É, o cara foi pra cima do Flamengo com um a menos. Ele foi pra cima, ele entendeu que ele poderia ganhar. Ele foi pra cima porque ele entendeu que tinha um Flamengo frágil ali. Sim. Eu me lembro ontem. Quando nós poderíamos imaginar que o Milionários com um homem a menos, o cara iria trocar quase toda a formação e ia partir pra cima do Flamengo com um homem a menos. Entendeu? Então assim, alguma coisa não é só altitude. Não dá pra você falar que é só altitude. Não é só altitude. O time do Flamengo ontem errou e muito. E aí cabe ao Tite corrigir e assumir isso daí. Não é inglês? Ah, por que isso? É porque entrou, não foi covarde. Nove jogadores, oito jogadores. Então deveria ter falado isso antes. Porque se não fala antes, temos oito jogadores ruins, possibilidade de machucar. Isso soa como uma desculpa. E não pode ser desculpa. O time do Flamengo não pode ter desculpa nesse sentido. Ele tem um elenco melhor do que todos os elencos do futebol brasileiro. O elenco do Flamengo é assim. Então ele tem que jogar um pouquinho mais. Mas a altitude influencia até um certo ponto. Depois o Flamengo sentiu o milionários. Porque a gente tem a tendência de não valorizar os times adversários. Mas o milionários, milionários, né? Ou milionários, não sei. Ontem colocou o Flamengo em dificuldades. E pode sofrer o próximo jogo também na análise. Pois é. Esse drible que o Pulgar tomou em brilho realmente é pra aquele... Ai, papai, né? Que às vezes o Ná dá esse drible, às vezes os amigos jogaram, né? É sempre aquele... Sabe aquela coisinha mesmo? Como que é isso aí? Ih, o cara que às vezes é uma caneta, ó. E como o drible saiu curto, o Pulgar ainda teve a chance de pegar ele e não consegue... O Breyler, olha o tempo que o possante Daniel, atacante... Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, segura a bola, domina de coxa, ela morre, ele vai, escolhe pra bater... São três jogadores do milionário contra cinco. Cinco do Flamengo. Cinco do Flamengo. O Breyler, já com o seu boa tarde, essa pergunta que tá aqui, ó, o GC, ele é muito bom. Então, Libertadores, foi choque de realidade após passeio no Carioca? Não, não, não. Porque eu ouvi, não, eu tô te falando porque é o seguinte, lá na... Eu tenho um amigo flamenguista, que ele falou, cara, mas tava passeando. O que que aconteceu? Calma. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Edu, boa tarde. É o calmo, a sobriedade de Breyler Pires. O Breylove. Eu discordo desse ponto de choque de realidade. É isso, é isso. Nossa, o Flamengo não entendeu o que é Libertadores. Poxa, o time do Flamengo, sob o comando do Tite, não sabe o que é Libertadores? Quem sabe o que é Libertadores? Não, mas... Mas não passou... Eu ia dizer aqui na contenção. Pra mim, não passou por atitude do time. Tanto é que o Flamengo começa bem o jogo, começa disputando. Teve o fator altitude, como o Zé apontou bem, mas não foi só. É um Flamengo que ainda não está no seu... no topo. Não tá no estágio mais alto de desempenho. E é normal também, é começo de temporada. A cobrança tem de existir, porque realmente o Flamengo ficou abaixo das expectativas. Certamente o Tite também esperava uma resposta melhor do time. O Milionários foi bem. O Milionários teve um jogo intenso, se mobilizou bastante. Tanto é que, mesmo com o empate, a torcida terminou feliz. Caindo chuva, todo mundo molhado, mas saindo feliz do estádio, porque sabia que empatar com o Flamengo não é um mau negócio, mesmo em casa. Então, por tudo isso, o Flamengo agora precisa de respiro, ter paciência, entender o contexto. Até no Carioca, como o Prat se lembrou, houve jogos em que o Flamengo também não teve essa desenvoltura toda. Venceu, não sofreu gol, mas ainda não é esse time dominante como se espera. A tendência é que vai evoluindo, que aprenda também com esses erros. O Tite, eu vejo que ele diz que não tentou administrar o resultado, mas para mim o Flamengo negocia com o aspecto físico, sabendo da atitude, acaba fazendo mal para o time. Muitos jogadores abaixo. O Vinha, não só por ter perdido o gol, mas com uma rotação lenta. Pulgar com muitos erros técnicos. O Rossi também, aquele passe dele é na fogueira. Podia ter servido o Alan curtinho. Resolve arriscar. Então foi uma noite de muitos jogadores tecnicamente abaixo, de desfalques, mas ao mesmo tempo não enxergo como um sinal de alerta para o Flamengo. Esse time, ou até a tendência de o Flamengo correr risco na fase de grupos da Libertadores, não vejo por aí. Vejo de um jogo fora da curva, mas ao mesmo tempo de um time que está num processo de construção e de um time que tende a encaixar mais, tende a jogar melhor, tende a ser mais intenso e naturalmente vai tirando lições também, principalmente das mudanças que o Tite fez. Igor Jesus, por exemplo. Vinha jogando muito bem. Não é porque é carioca. O Igor Jesus já tem um lastro no time principal do Flamengo. Para mim a questão é de um dia ruim, de mau encaixe defensivo e que a coisa não funcionou. Mas a tendência, eu continuo vendo o Flamengo ainda como um grande favorito na Libertadores e vejo que a tendência é esse time crescer. A gente tem mais cinco minutos do assunto Flamengo. Ô Zé, o Flamengo foi lá, Léo Ortiz, eu quero para agora, ficou lá, não, vem, vem, vem. Quando ele chega, joga o Davi Luiz. Você acha que podia ter essa mudança? Jogar o Léo Ortiz? Eu acho que podia jogar Davi Luiz e Léo Ortiz juntos. Já que ele abriu mão, né, já que ele falou que tem oito jogadores, tinha oito jogadores que estavam sentindo possibilidade de lesão. Ah, e você troca a linha toda de defesa? Mas se você troca, ele trocou em todas as repartições, né, defesa, meio campo e ataque. Ele fez essa mescla, mas só que é o seguinte, eu colocaria o time titular. Sim. Eu coloco o time titular, faz o resultado, a imagem que você passa. Mas aí você pouparia no sábado, no primeiro jogo? Eu colocaria, eu coloco. Porque já chegou fadigado lá, entendeu? Sim, não. Ah, mas o Leono primeiro, né, Zé? E agora? 3x0. Mas o que eu entendi, desculpa, Zé, o que eu entendi foi, chegamos aqui com nove jogadores em situação... Então, não adianta também chegar lá na véspera do jogo e falar, não, vou poupar e poupo no fim de semana. Acho que teria que ter poupado no primeiro, então. Sim, mas aí eu te pergunto... E indo poupar ontem você perdia para o Rio. Mas aí, Pedro, eu te pergunto, ele falou isso antes do jogo? Não. Ele falou que tinha nove jogadores que estavam... Mas ele também não teve oportunidade de falar isso. Não teve oportunidade. Então, não fala que você tem nove jogos, porque, como eu falei, soa como uma desculpa. Para quem escuta, temos nove jogadores... Mas eu acho que na coletiva de ontem, não é que ele abriu falando isso. Sim, mas com todo... É que foi o contato do segundo tempo das trocas. Sim, mas com todo respeito, se nós estamos em... Que dia é hoje? Hoje é dia 3. 3. 3 de abril. É outra coisa, o Flamengo troca nove e continua bem para ganhar do milionário. Nós quer falar uma coisa que eu concordo, Zé. Nós estamos em 3... Isso chama muito a atenção. 3 de abril. Isso é impressionante, já aconteceu. Não com o Flamengo, mas com todo mundo. É impressionante. Todo mundo está cansado, com todo respeito. A gente tem que entender, né, Zé? Claro que fisicamente a gente pode discutir. Lembrando que esse Flamengo, esse Flamengo titular, começou depois, hein? Zé, e na data FIFA, ficou sem jogar duas semanas. Ficou sem jogar duas semanas. É, ele fez isso. Coloca um time mais forte. Eu acho. Coloca um time mais forte. Com todo respeito ao Nova Iguaçu. Todo respeito ao Nova Iguaçu. 3 a 0. 3 a 0. O Nova Iguaçu não tem o nível que tem o Milionários, com todo respeito. Não estou desesperado. Pelo amor de Deus, vocês vão me entender. Você tem 3 a 0 no resultado. O Flamengo vai tomar três gols do Nova Iguaçu? Em sã consciência. Vai tomar três gols? Não vai tomar. Pô, coloca o time contra o Milionários, o melhor que você tem. Ah, mas eu posso sentir e machucar. Então, quem são os nove jogadores? Porque se você tirou quatro, ainda tem cinco. Quem são os nove jogadores? Jogaram. Acho que a gente se machucou ao longo do segundo tempo. O que eu acho é assim, Zé. Eu entendo o que você está falando. Só que, para mim, o caso do Flamengo não é que, nossa, chegou em 3 de abril e o elenco já está desgastado. Para mim, o caso do Flamengo... A gente estava há duas semanas falando que um dos pontos fortes do Flamengo, uma semana falando que um dos pontos fortes do Flamengo na temporada é a preparação física, que o time conseguiu melhorar muito, a forma como pressiona, a forma como se defende, a forma como não oscila tanto mais em segundo tempo, defende a partida inteira, não toma luz. A gente estava há duas semanas elogiando a parte física. Então, eu não consigo chegar agora uma semana depois. É preocupante, 3 de abril, todo mundo cansado. O que eu acho é que o Flamengo deixou muito claro ontem que há uma preocupação grande em levantar uma taça no domingo. Isso, para mim, está muito claro. Porque não era que ia poupar ontem. Se eu chego com nove jogadores fadigados na Colômbia, é uma escolha. Eu estico a corda deles aqui e talvez eu perca algum por 15 dias, ou eu seguro e talvez possa até segurar contra o Nova Iguaçu. E penso no Palestino semana que vem, porque empatar com milionários, talvez, são impressões diferentes. A gente acha uma coisa, a comissão acha outra. A comissão do Abel, por exemplo, mostrou para a gente ano passado. O que eu acho é... Tive uma preocupação dele. Eu prefiro segurar, não fadigar um. O De La Cruz foi uma questão de quadro febril. O outro, o Luiz Araújo, que abriu mão, sacou para lançar a mão do Bruno Henrique. Pode ter sido uma questão de fadiga. Jogadores que saíram ao longo da partida podem ter sido fadiga. Eu acho que ficou claro que tem uma preocupação muito grande em não estourar, porque esse time depende, sim, muito do físico. Tem uma preocupação muito grande em levantar uma taça, que o 2023 ficou muito marcada. Aquela coisa, nem o Carioca ganhou. E por isso teve que botar pé no acelerador, porque até entrar em campo, todo mundo achou que a coisa poderia, em algum momento, escapar ele. O Flamengo que construiu 3x0. Ninguém apostou na sexta-feira, vai ser 3x4 lavada, porque é muito melhor. O Flamengo que construiu. Então, eu acho que tem muito mais a ver com isso do que um trabalho físico que o Flamengo preocupa esse ano. O que eu acho assim, quem acompanha o Tite sabe, pergunta pra ele se ele, você poupou o seu time, como ele reage? Ele falou que não. Fala que não. É? Fala que não. Não, não foi. Não imaginei pro jogo, é isso aí. Assim, se você tira o jogador que tá prestes a lesionar, o que que é? Eu acho que ele confiou num papo que o Eugênio trouxe ontem. O Eugênio traz uma visão muito interessante ontem, depois que ele conversou com as pessoas do Flamengo, ele fala, a comissão acha, pensa estar tranquila pra trocar uma peça ou outra, porque, lembra? Ontem na entrada, tá todo mundo treinando, não tem exatamente uma coisa de time intitular e reagear, tá todo mundo com a ideia muito fixa na cabeça do jogo. Olha, o Eugênio não executou tão bem essa ideia. E não é pelo gol perdido, o Eugênio não executou tão bem essa ideia. É pelo que não faz, não é só pela, ah, porque o De La Cruz jogou o time de Londres, Tem pontos de observação, claro. O lugar tava bem e o Eugênio não compensou. Então, você tinha um setor central ali que a bola não circulava. O De La Cruz, se assiste o jogo do Flamengo, parece que onde você olha, e olha aqui na tela da TV, é reduzida, né? Quando você tá no estádio, a impressão, aonde você olha, o cara tá? Aonde você olha, o cara tá? Ele te descomplica a saída de bola, ele te descomplica meio campo travado, ele te descomplica uma pressão depois de, depois de, uma pressão na linha de ataque pra sair, já buscar o, ontem você não tinha esse jogador. Ontem você só tinha só a rascaeta flutuando por ali, bem livre, mas ele não vai te entregar tudo, ele tem muita qualidade, vai sofrer o pênalti, vai gerar situação. Então, foram pontos que ficaram sensíveis por ali, de opções que eu acho que aí sim. Aí cabe a reflexão, olha, aquela impressão de que tá todo mundo pronto pra ideia de jogo, talvez ainda não. Acho que esse é o ponto que fica. E pouco alarme pra mim, pelo impacto contra o Milionário. O Flamengo pra mim segue sendo favorito, vai ganhar, já ganhou o Carioca, vai começar bem no Brasileiro, acho que vai fechar em primeiro, vai avançar em Libertadores. É um alerta de que alguns jogadores talvez precisem entrar um pouco mais na rotação. Ou ver direitinho como é que funciona essa dependência do De La Cruz. Ô Zé, vamos pro intervalo porque aí... Galera, vamos ver aqui os próximos jogos do Flamengo. Cara, será que a avaliação foi feita errado? Porque veja bem, o Flamengo tinha vencido aqui, ó, o 9 Iguaçu por 3x0, né? Será que o Tite errou? Será que ele deveria ter colocado aqui contra o Milionário, sendo estreia de Libertadores o time titular, principal, somente sem o De La Cruz? Foi feita a avaliação o seguinte, se a gente colocar o time principal aqui, podemos perder jogadores importantes, não contra o 9 Iguaçu, mas depois, ó, tem o Palestino, tem o Atlético Goianiense, estreia de campeonato brasileiro, tem o São Paulo, tem o Palmeiras. E isso aqui, pessoal, no intervalo de 18 dias, veja bem, ontem foi dia 2, né? Flamengo e Milionários, e dia 20, olha quantos jogos tem nesse período, em 18 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos em 18 dias. Flamengo estreou no dia 2 contra o Milionários e joga contra o Palmeiras 18 dias depois, né? 6 jogos nesse período, então, foi feito um planejamento, acredito eu, né? Vamos segurar esses jogadores que estão sentindo que podem estourar de repente, e vamos com esse time aqui. Por quê, galera? Domingo, agora, dia 7, tem o jogo da volta, Flamengo e Nova Iguaçu, aqui sim pode poupar, né? Se o Tite quiser poupar alguém aqui, pode poupar. Dia 10, o Flamengo recebe o Palestino pela Libertadores da América, quarta-feira que vem, 3 dias depois, no sábado, dia 13, o Flamengo visita o Atlético Goianiense estrear do Campeonato Brasileiro, 4 dias depois, dia 17, recebe o São Paulo, na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, 3 dias depois, dia 20, pega o Palmeiras em São Paulo, e não para, galera, olha só, daí depois, ó, dia 24, tem o Bolívar lá na Bolívia, cara, é só pedreira aqui, cara, ó, São Paulo, Palmeiras, Bolívar, fora de casa. O que que o Tite vai fazer aqui? Eu não sei. Ele vai pôr força máxima contra o Palmeiras, e o jogo da Libertadores lá em La Paz, a 3.600 metros, ele vai pôr também o time titular? E se esse time aqui chega cansado aqui? Como que o Tite vai fazer? Vai escalar um time reserva aqui, ou misto, e aqui força máxima? Cara, é foda. Dia 27, tem Flamengo e Botafogo, né? Então é jogo em cima de jogo, cara. São dois jogos por semana, galera. Então o Flamengo tem uma maratona incrível, né? Todos os times que estão disputando Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil terão essa maratona, né? São 18 jogos em dois meses. E aí, depois de ver essa tabela difícil que o Flamengo tem pela frente, dois jogos por semana, você mudou de ideia. O que você acha? O Tite poderia ter feito algo diferente ontem? Pois é, tá aí. A gente não tem como saber, né? Muito obrigado a todos. Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações, Zubro Negras. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho